Foi abaixo de muita chuva que o Flamengo realizou mais um treino durante esta manhã. E não teve moleza. Faltando algumas peças na mão, o técnico Muricy Ramalho tem poucos dias para definir o time rubro-negro. As mudanças mais frequentes estão entre o meio de campo e o ataque. No treino de hoje, a equipe titular foi Paulo Vitor, Rodney, Wallace, Juan, Jorge, Márcio Araújo, Willian Arão, Gabriel, Sheik, Everton e Guerreiro. Tendo o Alan Patrick como reserva. Em coletiva, o meia Gabriel se mostrou confiante com os trabalhos realizados com o técnico. No dia a dia ele fala muito pouco, trabalha muito. Fala só os pontos que precisa para o jogador. Dá confiança no campo e ao mesmo tempo é meio fechado com as ideias dele ali. Espero que todos agradem ele, porque o Flamengo precisa ter um grande ano. E eu acredito que com o trabalho dele vamos ter. Com a sequência de quatro jogos em apenas 15 dias, o time vem treinando duro para começar bem o ano. O objetivo é fazer muitos gols. Uma equipe vencedora tem que fazer gols. Eu acredito que o Flamengo tem que jogar para frente. Pela sua grandeza, claro que compactada, a defesa adiantando. Quando não der o ataque, voltando um pouco para ajudar, para estar sempre pertinho. Mas tem que chegar com muita gente na área. A probabilidade de ter mais gols é com certeza muito maior. Após tantos dias de testes, finalmente o Flamengo vai encarar esta semana dois amistosos. O time rubro-negro joga contra o Ceará, fora de casa, na quinta-feira, na Arena Castelão, às 8h30 da noite. E no sábado, contra o Santa Cruz, no Arruda, às 11h da manhã. Dia 30, o Flamengo estreia contra o Boa Vista, pelo Campeonato Carioca, às 7h30 da noite, no estádio Edson Passos.